Olha só a flor do sabugueiro Como é que é a flor do sabugueiro? Olha só as folhas Olha aqui, esse aqui está dando alguns frutos Está vendo? Bem pertinhos Mas não é todas as flores que dão frutos Essa árvore aqui Ela deve estar com uns 3 metros mais ou menos de altura Está vendo? São flores ralas E nem todas as flores dão frutos Você faz a muda por estaquia Você vai cortar um galho dela Pode cortar um galho, né? E vai fazer a estaca e vai pegar Ela brota com facilidade, enraiza com facilidade E essa daqui é uma planta incrível Que você vai utilizar as flores dela Para fazer xaropes, tinturas, chás Principalmente para os tratamentos peitorais Qualquer problema peitoral ela é eficiente Você pode ter a planta E se você não tem, você encontra também na farmácia de manipulação É muito importante essa planta aqui Maravilhosa, né? Olha para você ver E se você tem vontade de comprar mudas de sabugueiro Nós temos mudas É só você conversar com a Larissa no WhatsApp Que aparece na tela do seu vídeo Temos mudas, estacas Temos plantas secas Temos... Vê com a Larissa lá o que você precisa Se nós temos no estoque Tá bom? E utilize sabugueiro Porque você não vai se arrepender E aí Tchau Tchau Tchau